Pessoal, acabei de conversar com uma pessoa e ele fez um comentário comigo que eu achei muito interessante. Ele falou assim que tem um amigo que começou a ganhar dinheiro e ele mudou. Ah, mas agora ele é uma outra pessoa e tal. Isso me fez refletir porque eu já ouvi algumas coisas esse dia. O dinheiro muda as pessoas? Não. Na minha opinião, o dinheiro não muda. O dinheiro só potencializa o que a pessoa ela já é. Porque, na minha opinião, a maldade não está no bolso. A maldade está no coração. Vou dar um exemplo. Ele dá uma cesta básica, uma família, ele ajuda, ele tem poucos recursos. Se ele tem muito recurso, ele vai ajudar muitas famílias. Ou seja, o dinheiro só potencializou. Então, na verdade, o dinheiro ele patrocina quem a pessoa é. E deixa bem marcado isso. A maldade não está no bolso. A maldade está no coração do seu humano. Se a pessoa é boa, ele vai fazer coisa boa. Se a pessoa ruim, ele vai fazer coisa ruim. Tipo assim, o dinheiro só vai potencializar o que a pessoa já é. Tchau. Tchau.